mas deus irmãos, gravar os irmãos ali ó tá filmando tô com medo da rã lá nossa medo de sapo vai tomar medo da rãzinha rãzinha no tamanho de arroz é ele aqui o Adriano mata a rã mas ele tem medo tá aí embaixo tá aí que você vê ela nossa irmã com medo ali ó o Adriano procurando a rã o Adriano procurando a rã o Adriano procurando a rã a rãzinha a rãzinha tá assistindo a live o Adriano procurando a rãzinha oh cheio ta vivo né tá aí ó a rãzinha tem que comer tô com medo da rãzinha ele mostra a rãzinha vem aqui olha aqui fica a rãzinha oi pulou aí irmã irmão Graça tá com medo lá irmão Irmão Graça, não tem medo não. Olha, mãe. Olha lá. Olha lá, irmão. Estão com medo, olha lá. Vai se matando. Nossa, irmão. Cadê, Renan? Derranta, Renan. Meu mãe. Meu mãe. Eu vi ela correndo pra lá. Meu mãe, deixa eu escapar aqui, irmão. Tá aqui, aí. Aí. Ai, ai, ai. Aqui, aqui, irmão. Achei. Achou? Aham. Arranzinho ali, ó. Olha lá. Filme aí, irmão. Filme aí. Filme aí. Olha o irmão Graça. Tá com medo, irmão Graça? Não tô, nada. Olha o tamanho, irmão. Olha o tamanho, tá com medo. O tamanho da onça. Olha o tamanho da ranha, tá fazendo todo mundo correr aqui, ó. Tão com medo, irmão do céu. Só a irmã Graça que não tem medo. A irmã Graça não tem medo, não, hein. Olha aqui, ó. Existe a rãzinha aqui, ó. Entendeu? Olha o quarto lá, estou lá do medo. É rãzinha, né? É rãzinha. É rãzinha. Escandeira ali, irmão, no quarto, irmão. Tão com medo. Tá segurando a serra, não cai nada. Vai cair a mãozinha aqui. Viu lá? Olha aqui, irmão. Olha também a mãozinha que eles estão com medo, irmão. Os irmãos ali estão com medo do tamanho do sapinho? Pequenininho com medo, irmão. Certo, meu Deus. Vai fechar no quarto lá do meio da rãzinha. Tão com medo lá, irmão do céu. Ai, meu Deus do céu. Pronto, já foi jogado lá fora. Pode vir. Pode vir. Para só até uma rãzinha aqui, irmão. Meu Deus. Vocês querem a live, do Adriano? É espetáculo a rãzinha. Tem que jogar lá fora? O senhor também jogou, já. Já foi, já. Já. A irmã Graça não tem medo, não, irmão. A mãe não tem medo. A irmã Graça está dando um show nas irmãs aqui. As irmãs estão com medo. A Bruna, a Desvane. A Bruna, a Desvane. Jogou, já. Jogou, já. Jogou, já. Só o trabalho lá. Te perguntaram, velho. Ei, vem aqui pra você ver. Não tem nada. Não tem nada. Ô, com medo, irmão. Assim. Vou colocar no sapinho, irmão. Senhor, um arrozinha. Se foda. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora eu vou jogar. Agora eu vou jogar. Agora eu vou jogar. Pronto, já. Ah, senhora. Vou jogar agora. Acabou. Ele também tem medo. Não tenho medo, não, irmão. Irmão Graça. Eu não tenho medo, não, irmão Graça. Viu? Irmão Graça, eu não tenho medo, não, irmão. O irmão não esquecei aí. Não. Não tem medo, não, irmão. Não tem medo, irmão. Purrou em mim aqui. Não fiquei com medo, irmão. Eu deu um pulinho, meu senhor. Eu sei que deu um pulinho, meu senhor. Eu sei que deu um pulinho, meu senhor. Eu deu um pulinho. Eu achei que tava dentro aqui da barra da calça. Agora foi embora mesmo. Saiu, foi embora. Agora joguei, vai pra mim. Agora pode vir. Você lavou a mão, já tá dormindo. Pode vir agora. Jogou agora. Não, jogou agora. Não, jogou, meu irmão. Não, mas joguei não. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Vamos tomar um cafezinho lá. Quem fez o cafezinho? Acabou medo. Quem fez o cafezinho? Acabou medo. A mãe veio o cafezinho? Irmão Graça aqui, irmão. Foi um cafezinho pra nós hoje. Depois da live, aqui na casa do irmão foi dormir. Não tem nada mais. Não tem nada mais. Não tem nada mais. Não tem mais. Não tem nada mais. Não tem nada mais. Ai, meu Deus. Cafezinho. Ó, a irmã Graça fez um cafezinho pra nós depois da live hoje, irmão. Irmã Graça aqui, a mãe do... Mão Adriano. Santo do Deus, irmão. É a mãe veio o cafezinho pra nós aqui, irmão, agora. Santo do Deus. Santo do Deus. Santo do Deus. É pra gravar ou não é pra gravar, irmão? Não. Tô bem medo. Co Wooden Hamilton. E aí vo always is notenisis. O que é isso? A mãe veio also. E aí vo ou não é pra gravar ou não é pra gravar. Não, mas não é pra gravar ou 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 não é pra gravar. O Adriano vai pegar a canecão dele lá, irmãos Olha o tamanho da caneca do irmão Adriano Vocês vão ver Olha lá, irmão Vem aqui, Adriano, mostra pertinho aqui, Adriano O Adriano só toma café ali, irmãos Olha o tamanho, né? É um... Trinta centímetros, copão Dá pra fazer uma sopona e café também aqui Aí, ó, sopona, aí, Adriano E a cozinha da casa do irmão Sadamir, irmãos Lá, irmã Bruna já tá lá pra tomar o café, já lá Irmão, já tô encomendando aqui já o salgado Pra amanhã do irmão Sadamir, irmãos Amanhã, dois cachorrinhos estão pedindo já, irmãos Santo Deus Irmão, graça, esconda Não, irmão, graça Tá escondendo aí Acabou a rã Acabou a rã Olha lá, irmão Olha Enchendo o copão ali, ó Saça as irmãs pra comer, irmão Qual mais que a gente, irmão do céu? Não comemos, Adriano? As irmãs, qual mais que a gente, não? Meu Deus do céu É, comer pra crescer É, comer pra crescer A barriga Irmão, Adriano tá gordinho, irmão? Olha a barriguinha dela, irmão Olha a barriguinha da Adriana, tá gordinho Esse, Adriano, engordou Não Tá sem açúcar Não tá Não tá nada Aqui tem pãozinho Aqui tem Irmão, Adriano tá gordinho, irmão do céu Graças a Deus, irmão, aí até não tá engordando Sim Vamos comer um pãozinho, irmão Que bom, né? Meu Deus Que bom cara Não é um pãozinho? Ele tá legueiando o pãozinho Não é um pãozinho Não é um pãozinho? Não é um pãozinho? Não é um pãozinho? Não é um pãozinho? Quando vai ter pãozinho? Tem que te animar, irmão Ah, Deus, tá com vergonha de mostrar que você tá um copadão Não, é, agora é pouco Brincadeira, eu vou adiantar um pouquinho mesmo, irmão Não, não, ele enche um pouquinho É, mas aqui é quando vai fazer a sopa, sabe? Ah, assopou, irmão Nossa, joga um pouco de leite por baixo, de pó, sabe? Nossa, que gostoso de pó, hein? Nossa, joga um pouco de leite por baixo do copo Um pouco de farinha Se dá com esse curadão, sabe que é pelatão, não é para aí, irmão? Fuxa Olha, irmão, sopinha, irmão Olha, irmão, sopinha, irmão Verdade mesmo, irmão Eu também comia muito sopinha Sopinha de bolacha No tempo que eu... É, no tempo que... No tempo que tinha na casa da minha mãe, irmão Era só cafezinho preto mesmo Não tinha condição de comprar leite Mas era tão gostoso, irmão Simplicidade é tudo, irmão Mas é verdade, desde... Com criançada Café com farinha Café com farinha Eu comia também farinha com açúcar Farinha com açúcar Gostava de tempo Gostava de farinha com açúcar também Quando a mãe conseguia comprar um saquinho de leite em pó Era alegria nossa Nossa E a mesma era uma guerra, rapaz, para pegar a farinha É, assim mesmo É, ela está no farinha, rapaz Leite em pó com água ainda, senhora Leite em pó com água também Obrigada, carinho Era assim, irmão Obrigada Quer fazer mamá, para criança E lá, é lá, galatão de leite em pó Mais açúcar e... Um avê, irmão do céu Um avê, irmão, e pegou o rapazinho para cuidar Daí pegou o rapazinho para cuidar lá e o rapazinho ficou com fogo Era Adriano o nome dele, né? Ô mãe Era Adriano o nome dele, a mãe estava lá na sala Assistindo a live É, assistindo a live Daí estava com fogo, o gurizinho e eu, irmão, o céu Fui pegar e esquentar a comida, Adriano Só que eu peguei a tigela de plástico Peguei a tigela de plástico, coloquei o arroz e liguei o fogo para esquentar o papazinho mesmo Aí acabou, começou a terretê, ó, vazia Terretê? Falei, meu Deus, ela estava acontecendo e vim pegando fogo, o gurizinho Esquentar o arroz no plástico Imagina Ai, ai, ai Santo Deus, irmão Falei, ah, vou fazer com o guiro, pô, rapazinho Mas tá com fome, eu já tô com fome Por isso que eu tava comendo uma tigelinha de plástico Nossa Ele até meteu tudo Ele falou, queimou a minha tigela A mãe tem uma, o pai tem outra O queiminho acho que é do pai O melhor do pai era a sua, né? Dois Ficou uma tigelinha de casamento, hein, rapaz Nossa Santo Deus Tem que dar outra pra sua mãe, né? Mas, irmão, vamos encerrar por aqui, irmãos A paz de Deus pros irmãos Deus abençoe muito, irmãos Deus abençoe a todos, irmão da área Santo Deus Deus abençoe a paz de Deus com todos Até amanhã, irmão A bruta com a boca cheia, irmão Deus abençoe, viu, irmãos